Ah, ah, ah Ah, ah, ah Embrajado de feto na disposição Hoje matei mais um leão Sempre fui sonhador Nunca deixei levar na emoção Que quem vive realiza Hoje sou 4M nato Muita maconha, mulher e dinheiro Fazendo música do meu barato Várias piranhas na minha piscina Apagando o peitinho, tal do Top Lens Juntou no auge, tô bem desejado 4M da cabeça aos pés Muito dinheiro, muitos amigos Várias piranhas, vários perigos Não se iluda, não se iluda Traduz o sorriso dos seus inimigos Não se iluda, não se iluda Traduz o sorriso dos seus inimigos Se um dia fui sonhador Hoje vou realizar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra trantar Se um dia fui sonhador Hoje vou realizar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra trantar Se um dia fui sonhador Hoje vou realizar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra trantar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra trantar Música, mafo, dinheiro E aí DJ Pedro Música, mafo, dinheiro Música, mafo, dinheiro Brajado e de fé, tô na disposição Hoje matei mais um leão Sempre fui sonhador Nunca deixei levar na emoção Que quem vive realiza Hoje sou 4M nato Muita maconha, mulher e dinheiro Fazendo música do meu barato Várias piranhas na minha piscina Apagando o peitinho Tal do Top Lens Juntou no auge, tô bem desejado 4M da cabeça aos pés Muito dinheiro Muitos amigos Várias piranhas Vários perigos Não se iluda Não se iluda Traduz o sorriso Dos seus inimigos Não se iluda Não se iluda Traduz o sorriso Dos seus inimigos Se um dia fui sonhador Hoje vou realizar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra trantar Se um dia fui sonhador Hoje vou realizar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra transar Se um dia fui sonhado Hoje vou realizar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra transar Música, mafo, dinheiro E as mulher pra transar Música, mafo, dinheiro DJ Pedro Música, mafo, dinheiro